Obrigado, né? O que foi? Por quê? O Manuel veio dizer toda a verdade pra mamãe. Ainda bem que eu tava aqui. Ele me viu e não disse nada. Obrigado, filho. Agradeço por estar do meu lado. Não, não. Não se confunde, papai. Eu fiz isso pela mamãe, pra que ela não sofra. Eu e você não vamos ficar do mesmo lado nunca mais. Sabia que ela tava viva e não me falou nada. Me perdoa, Vitor. Eu... Há quanto tempo você sabe? Ana me contou tudo quando... recuperou a memória. Então, nós dois não nos conhecemos por acaso? Quando você veio atrás de mim, sabia perfeitamente quem eu era. A Ana me falava muito de você. Ela se chama Helena. Eu queria te conhecer. Pra quê? Pra ver o quanto eu tava sofrendo? O Tiago não teve culpa. Ah, não? Não teve. Ele sabia perfeitamente o que tava acontecendo e não se importou. Não foi assim. Quando comecei a te conhecer, nós ficamos amigos. Amigos de verdade, Vitor. Amigos de verdade? Você não tem ideia do que significa essa palavra. Não. Eu queria te ajudar. Conquistando a Helena enquanto via como eu tava mal por ter perdido ela? Conquistando? É. Conquistando, sim. Não. Não foi assim, Vitor. Não foi assim. Eu confiei em você. Eu te contei sobre a Vera. E você nem ligou. Sabia que era a Helena. Sabia que ela tava viva. E você não me disse nada. Vitor, por favor. O Tiago não tem culpa do que aconteceu. Eu que pedi pra ele não dizer nada. Pra quê? Pra brincar de amiguinho invisível? Por que você se fez passar pela Vera? Eu sentia sua falta e queria saber como tava. Por isso se fez passar pela Vera? Hã? Vera. Ana. Helena.